Eu falo daqui a pouco, atenção, eu falo daqui a pouco sobre o caso Ana Sofia. Eu trago daqui a pouco os desdobramentos da manhã, desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Dentro de instantes, eu trago novidades sobre o desdobramento da operação do caso Ana Sofia. Tem novidades surgindo sobre o caso Ana Sofia. Eu falo daqui a pouco sobre o caso Ana Sofia, caso esse que nós estamos acompanhando desde o início. Eu falei pra vocês que este programa não vai parar, nós não vamos deixar esse caso de lado, tendo em vista o clamor social, tendo em vista a cobrança pública e nós que nos colocamos, claro, no lugar da família. No lugar de uma garotinha eu fico me colocando muito, no lugar do pai, no lugar da mãe. Eu ainda não sou pai biológico, mas sou como se fosse o pai da minha irmã, como se fosse a minha filha também. E eu sei o quanto você, quando o seu filho passa ali alguns minutos ou algumas horas sem falar contigo a preocupação que gera. Imagine todo esse tempo, estamos caminhando para três meses sem a Ana Sofia. E toda uma história de muita pressão. Eu vou falar daqui a pouco novidades sobre o caso. Porque agora Sabrina Barbosa tem prioridade.